O antigo Hotel Bragança no centro da capital foi todo reformado e transformado em um hotel abrigo da prefeitura. O prefeito Alexandre Calil e a secretária municipal de assistência social, segurança alimentar e cidadania, Maíra Colares, visitaram o finalzinho das obras. Pela primeira vez Belo Horizonte atende as normativas nacionais referente a esse tipo de atendimento. Essa é uma unidade que atende, são duas unidades com até 50 pessoas. A segunda é que tem a característica de abrigo, ou seja, não é um albergue, não é só o atendimento noturno, para que a pessoa vá tomar um banho, alimentar e dormir. O Hotel Abrigo foi aberto através de uma parceria entre a prefeitura e o Instituto de Promoção Darcy Ribeiro, que alugou o hotel. Para o dono do imóvel, a reabertura foi um sucesso. Para a gente realmente é muito importante estar reativando o hotel, como você falou, já estava fechado há um ano, um ano e pouco, e recebemos essa proposta da prefeitura, e acho que é uma política muito importante, social da prefeitura, e a gente resolveu se engajar junto com eles. Então estamos muito satisfeitos e para nós é um grande prazer poder estar ajudando aí com a cidade, né? Cerca de 100 homens que até hoje moravam nas ruas de Belo Horizonte, ou no máximo frequentavam algum abrigo da prefeitura durante a noite, agora terão a oportunidade de ter uma residência. Além de conforto e dignidade, o Hotel Abrigo Anitta Gomes dos Santos vai oferecer também para os usuários três refeições por dia. E tem mais, a ideia é que eles tenham a chance de sair daqui e até construir um futuro melhor. Aqui é um abrigo que caracteriza como moradia e há um trabalho social com esses usuários, né? Na perspectiva de reorganização do seu processo de vida, dos seus desejos, das suas possibilidades, para que a gente crie aí um processo, inclusive, de saída das vidas nas ruas. Aqui a pessoa em situação de rua vai encontrar 29 dormitórios com duas, três ou quatro camas. Todos com banheiro, alguns adaptados para idosos ou pessoas com deficiência. Tem cozinha, refeitório, quarto para estudo, sala de convivência, terraço, lavanderia. Tudo estará funcionando a partir do dia 26 de dezembro. O elevador será ativado em fevereiro. Nós temos uma parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte e, através dessa parceria, nós vamos administrar esse abrigo que, por hora, se inaugura hoje, né? A gente já começou um processo de inserção nessa unidade. Na próxima semana a gente já terá 20 usuários aqui. E a gente começou, inclusive, trazendo para cá alguns dos usuários do Tia Branca, que é um albergue que a gente tem na cidade, mas que tinha um atendimento noturno.